Oi galera! Tudo bem com vocês? Vocês pediram e hoje nós estamos aqui pra mostrar pra vocês tudo que o Luiz precisa fazer. Porque a Rafa tá com o dedo quebrado, gente. Eu vou ter que fazer tudo pra Rafa. É a primeira semana que ela tá assim com o dedo quebrado, então tem que ajudar ela. Já tô ajudando ela a enfaixar quando ela vai tomar banho, tem que fazer umas coberturas com plástico pra não molhar, né? Tem que tomar bastante cuidado e muitas coisas eu não consigo fazer. Olha só, uma é bem prática que eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, quando eu vou tomar banho, eu tenho que botar plástico nessa mão. Ou seja, como que eu vou lavar este sovaco? Eu vou ter que lavar o seu sovaco, então? Não, você não vai ter que lavar, mas eu desenvolvi uma técnica, né? Claro que eu não vou chamar o Luiz pra lavar o meu sovaco. Eu pego o sabonete, o sabonete tem que estar bem grande e eu faço assim, ó. Bom, galera, então é isso. No vídeo de hoje eu vou ter que fazer várias coisas pra Rafa, porque ela tá com o dedo quebrado. Vocês viram que ela quebrou o dedo em duas partes. Pra quem não viu, o vídeo vai estar aqui na descrição, né? Muita gente viu. E eu vou ter que fazer tudo pra Rafa. Tudo, né, amor? Tudo mesmo. Tudo, gente, porque várias coisas eu não consigo fazer. Por exemplo, lavar a louça. Lavar a louça não dá mesmo. Por favor, eu não gosto de lavar a louça. Gente, tá bom, às vezes eu lavo, mas eu não gosto muito. Quem gosta de lavar a louça? Comenta aqui embaixo. Luiz quase nunca lava. Ele prefere fazer qualquer tarefa. Pode ser qualquer coisa. Luiz troca o lixo. Luiz lava a roupa. Luiz aqui... Mas Luiz lava a louça, ele não gosta. Mas vai ter que fazer, né, porque não tem como, senão a casa vai ficar cheia de bicho. Exatamente, galera. Eu prefiro fazer outras coisas. Mas se vocês já gostaram dessa ideia, deixa o seu like aí embaixo. Qual é a nossa meta, Rafa? A nossa meta é 82 mil likes pelas minhas duas partes quebradas de dedo. Ah, e 82 duas partes. Realmente ela quebrou duas partes. Então 82 mil likes, bate a meta aí embaixo, se inscreve. Porque nós temos que chegar em 15 milhões de inscritos. É isso aí, galera. Vamos chegar em 15 milhões de inscritos. Se inscreve no canal. Essa é a nossa meta, então se inscreve. E se você quer assistir... Se prepare... E vamos nessa! E galera, se você é algum amigo que não assiste a gente, avisa ele, né? Fala com ele, assiste aquele canal, que legal. Galera, eu quero muito agradecer vocês, porque vocês fizeram muito like no vídeo onde eu falo que quebrei o dedo. A nossa meta era 80 e poucos mil likes. Bateu rapidinho. Bateu muito rápido. Estava com mais de 170 quando eu olhei. E eu senti o carinho de vocês, o amor. Tinha mais de 10 mil comentários. É, vocês que pediram também pra gente fazer esse vídeo, né? Mostrando como que vai ser a Rafa, o que que eu tenho que fazer pra ajudar. E aí eu fiquei muito feliz com as mensagens de vocês, falando que ia passar logo. Que estavam torcendo pela minha recuperação, que estavam orando. Muito, muito, muito obrigada. É isso aí, galera. E também muito obrigado, porque eu tô vendo que tem muito público team assistindo o nosso canal, né? O público mais velho. Isso é muito bacana também. Vocês que são novos, sejam bem-vindos, né, Rafa? É, galera. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar, porque já tá na hora do almoço. E a gente pediu o almoço e o almoço chegou. E agora nós temos que comer. Só que a Rafa não consegue fazer as coisas com a mão. Mas com essa eu consigo. Só que eu preciso de ajuda pra abrir a embalagem, pra abrir a embalagem da comida, pra fazer esse tipo de coisa. Pra cortar a comida também, né? Pra cortar... É, eu acho que já vem cortado, que eu vou de estrogonofe. Ah, então vamos lá. É, mas cortar eu não consigo não, gente. A primeira vez que eu comi carne com a mão machucada, eu tive que comer ela cortando, assim, com o dente. Eu enfiava o garfo e pegava o dente e fazia... Às vezes voava um pouco longe, mas era assim que eu tava fazendo, porque não tinha ninguém pra cortar. Inclusive, eu comi... Eu fiz esse almoço. Na verdade, eu fiz não. Eu comi quando a gente tava gravando a quarta temporada da série Férias de Verão, galera. É isso aí. Nós já estamos gravando. E vai sair em breve. Que dia, Felipe? Dia 6 de março, tá chegando. É sexta-feira, cai sexta-feira, dia 6 de março. Marca aí no calendário. Nós estamos em fevereiro, mas em março que vai sair. Férias de verão, quarta temporada, tá épico. Guarda na sua agenda. E eu tô gravando mesmo com o dedo assim, tá, gente? Tá escondendo, né? Tá escondendo. Vamos lá, pedimos a comida. Ó, até então isso aqui... Já arranquei, então eu não faço força, dói um pouco o dedo. Bom, gente, a Rafa só tá falando que consegue ver louca na pia. E ela não consegue fazer coisas simples, como tipo assim, abrir esse lance que tá com grampo, né? Porque o dedo dela tá preso, então ela não consegue fazer essas coisas. Mas eu já fiz pra ela. Peguei aqui, essa daqui é a minha comida. E essa daqui é a comida da Rafa. Tem que abrir, né? Tem que abrir, né? Bom, gente, eu vou responder algumas dúvidas de vocês. Vocês estão com dúvidas se, tipo, se tá doendo, como que é pra dormir, como que eu faço. Quando eu vou dormir, eu boto um travesseiro e minha mão, ela fica, tipo, num travesseiro assim, como se ela estivesse dormindo também. E eu não sinto dor o tempo todo. E se todo mundo me pergunta, você tá sentindo muita dor? Eu não tô sentindo dor. Claro que se alguém toca, eu sinto dor. Se eu encosto em algum lugar, eu sinto dor. Mas, assim, agora, falando com vocês, não tô sentindo dor nenhuma. Mas eu fui no médico, vocês viram, né? Que eu tirei o curativo. Tá feio o negócio. Tá bem feio mesmo, gente. Tá feio. Espero que melhore. Mas, ó, primeira coisa pra Rafa eu já fiz. Que é abrir a comida dela. Ó, já tá aberta. Vou pegar o garrafo. Você tem que botar minha bebida também, né? Ah, é? Tem outro problema, gente. Eu não consigo abrir garrafas. A Rafa não consegue abrir garrafa. Porque a garrafa tem que pegar assim e abrir com a mão. Isso, é. Porque ela tá machucada. Ela não consegue. Então, toda garrafa tem que abrir. Toda. Um ótimo namorado, ele tá cuidando direitinho de mim. Ele tá fazendo as coisas que eu peço. E toda vez que eu vou tomar banho, ele coloca o saco na minha mão. Porque colocar o saco é até fácil. Difícil é fechar, né? Porque eu só tô usando uma mão. Então, tipo, é difícil. Mas, comenta aqui. Você já se machucou dessa forma que você precisou de ajuda de outras pessoas? Comenta como é que é. O que aconteceu com você. Como foi sua recuperação. Se você ainda tá se recuperando, às vezes você tá machucado ainda. Comenta tudo o que a gente quer saber. Bom, gente. Eu já coloquei a Rafa sentadinha ali no sofá. Ela já tá comendo. Tá conseguindo comer com a mão direita e segurando com a mão esquerda. Já peguei a água dela, que ela não consegue abrir a garrafa. Esse pedaço aqui tá muito grande. Tá aqui, amor. Ih, o pedaço tá muito grande. Vai ter que cortar. Com dente mesmo, que eu não vou pegar faca, amor. Nossa, amor. Caramba. Isso é gostoso. Pode ligar a televisão. Pega o controle. Tá vendo, gente? Sempre assim. Filipe, pega o controle. Faz isso daqui. Por isso também que a gente resolveu gravar esse vídeo pra mostrar o que eu tô fazendo pela Rafa, né? E, gente, eu vou almoçar agora também. Daqui a pouco a gente volta, porque ela quer fazer muitas coisas comigo. Quer dizer, quer que eu faça muitas coisas, né, amor? Tipo... Gente, tipo, eu quero que o Luiz, ele me leve no shopping, porque eu não tô dirigindo. Então, ele tem que me levar, que eu encomendei o negócio e eu tenho que pegar. É... Ele tem que pentear meu cabelo, que meu cabelo tá esquisito, porque eu não tô conseguindo pentear direito, né? Gente, passar creme é muito ruim. Por quê? Geralmente, você passa o creme e você faz assim, com as duas mãos. E eu tenho que fazer isso também. Claro. Bom, então deixa eu almoçar e a gente volta no estalar de dedos. Depois do almoço, é muito importante escovar o dente e eu vou fazer isso. Só que, por exemplo, isso aqui dá pra fazer. Colocar aqui e escovar o dente dá. O ruim mesmo é pegar água e colocar na boca, porque a gente não pode fazer assim, ó. E aí não pode não dar. É, não pode não dar. Ou seja, gente, eu vou ter que ajudar a Rafa a fazer bochecho. É isso mesmo, a bochechar. Vamos esperar ela acabar escovar o dente pra vocês verem isso. Bochecha, vai, bochecha. Não cospe na minha mão, não cospe. Vai, bochecha. Para! Para, tá me molhando toda. Poxa. Ah, mas deu certo. Mais ou menos, né? Mas tá bom, gente, tá bom. Aproveitando que eu tô aqui no banheiro, gente, eu quero muito que o Luiz passe creme. Porque, olha só, vou mostrar pra vocês o que acontece. Toda vez que eu vou passar, eu faço isso, né? Aí eu vou toda feliz pensando, ai, que legal, consegui. E agora? Aí eu fico fazendo assim, ó. Sozinha. Pra espalhar. Ah. Tá vendo? Só que é muito ruim quando eu vou passar no cabelo. Não dá muito certo. Então, Luiz, passa na sua mão e passa no meu cabelo e faz assim, ó. Tá. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Ah, gente, eu vou tentar, né? Porque, sabe, eu não sou especialista em creme, mas eu pelo menos posso usar as duas mãos. Coisas que a Rafa não pode por causa do dedo quebrar dela. Vamos lá. Eu até esqueço que o meu dedo tá quebrado. Eu acho que ele tá só machucado. Não, Felipe, vai ficar feio. Olha, tô cremando o seu cabelo. Não é cremando, eu tô passando creme. Tô passando creme no seu cabelo. Passa aqui, ó, na frente. Na frente, amor. Não, pra cima, ó, pra cima. Pra cima. Galera, eu já passei bastante creme no cabelo da Rafa. Já tá bom, amor. Gente, não tá cuidando muito bem. É, eu tô achando que ficou pior do que tava. Não, amor, tá cuidando bem sim, tá cuidando. Bom, galera, como eu falei com vocês, a gente tem aqui no shopping e eu não posso dirigir, mas eu preciso colocar um tênis e o Luiz vai colocar pra mim. Ah, você não consegue colocar nem o tênis, amor? Não, o tênis não, já tem. Até porque eu não tô usando tênis por causa disso. Ele vai colocar a meia e o tênis. Gente, tá sendo difícil pra mim, sinceramente, porque eu tô tendo que fazer tudo o tempo todo, né? Tá sendo um vídeo difícil, mas vamos lá. Gente, o Luiz já tá colocando aqui a meia no meu pé, porque eu não consigo, olha só. Que menino dedicado. Puxa mais, amor, puxa mais. Nossa, tem até que puxar mais. Gente, é até difícil pra mim colocar essa meia também, porque... Por quê? Porque a meia é muito pequenininha. Vai, coloca o outro pé. Muito bom, Felipe. Vocês têm alguém, gente, que faça isso por vocês? Contrate. Eu acho que tem. Quando a pessoa tá com o dedo quebrado, né? Aí a pessoa tem outra pessoa pra ajudar. É só você botar meu pé no chão que eu piso. O problema maior, galera, é amarrar. Por quê? Porque como é que eu vou amarrar? Quer que eu mostre pro pessoal como que é? Quero. Bom, agora vocês vão ver a Rafa tentando amarrar o tênis. Vai, tenta aí. Ó, tá vendo? Eu tenho que puxar. Aí quando eu tenho que fazer força... Dói. Dói. Aí, tipo, pra fazer aquele movimento, assim, pequeno, esse negócio aqui, passar por dentro... Ó, até que tô conseguindo. É, conseguiu, ó lá. Foi. Aí, menos uma coisa que eu preciso fazer, galera. Ah, uh, uh, uh. Nossa, amor, você tá feliz. Eu jurava que você tava amando fazer essas coisas por mim. Gente, eu vou ajudar a Rafa pra ir mais rápido, mas o problema é que além de arrumar a Rafa, eu também tenho que me arrumar. Então eu também tenho que colocar minha roupa, trocar de roupa, colocar uma roupa pra ir pro shopping. Isso é um pouco, tipo, assim, ruim, porque a gente perde tempo. Mas eu tô feliz que eu tô ajudando a Rafa. Porque ela tem que ficar bem logo. Já fez tudo? Já. E agora, partiu o shopping? Uhum. Tá, então bora. Bora. Galera, e olha só quem tá sendo o meu motorista hoje. O Luiz tá aqui dirigindo. Tô fazendo tudo pra Rafa hoje, né? Agora eu tô dirigindo em direção ao shopping. Lá a gente vai passear um pouco. Ela tá esperando uma encomenda, né, Rafa? É isso aí, galera. E, claro, o Luiz vai me ajudar a fazer tudo. Tanto abrir a porta, como fechar a porta. Porque tudo isso, né, eu tô precisando de ajuda. Até pra colocar o cinto, essas coisas mais básicas. Também tô precisando de ajuda. Porque eu fico com muito medo de bater o dedo em algum lugar e ter que ir pro hospital de novo. Ou então o ponto abrir. Eu não quero que nada disso aconteça. Então, por isso, eu tô tomando muito cuidado. Verdade, gente. Olha só, o cinto, pra colocar o cinto, a Rafa tá com bastante dificuldade mesmo. Tem que ajudar ela. Mas é que pra abrir a porta, fechar a porta, ela tá mais de boa. Mas tô ajudando ela em tudo. Depois a gente tem que fazer algumas coisas quando voltar lá pra casa, né? Que, tipo assim, a gente divide tarefas, como a Rafa tá falando. Eu não gosto muito de lavar a louça. Então, enquanto ela lavar a louça, eu vou e limpo a casa, arrumo a casa. Mas, como a Rafa tá com o dedo quebrado, além de arrumar a casa, tem que fazer tudo. Lavar a louça também. E eu vou fazer isso pra vocês verem depois, né, Rafa? É, galera, vamos ver essa cena do Luiz lavando a louça. É uma cena pra ficar guardada pra sempre, aqui registrado pra vocês. Ai, meu Deus, já parece que eu nunca lavo. E olha só pra quem eu tô abrindo a porta, pra ela mesmo. Rafa! De dedo quebrado. É isso. Ah, obrigada. A gente ia fechar a porta e ia quebrar outro dedo. Para, Felipe, que horror, não fala isso. Gente, o Luiz tá fazendo tudo, né, pra me recuperar rápido. E agora nós vamos lá pegar o que a Rafa pediu, né, vamos voltar pra cá. E depois vamos voltar pra casa, porque eu tenho coisas pra fazer ainda. É, tem várias coisas pra fazer e a gente tem que passar antes no mercado, Felipe. Ih, ainda tem aqui no mercado, gente. E eu não posso carregar sacola nenhuma. Eu vou ter que carregar tudo também no mercado. É, eu não posso carregar nada, até pra empurrar carrinho, eu tô empurrando meio troncho. Vou te ajudar, amor. Vamos lá? Não, vai me ajudar, não. Vou fazer? Vai fazer tudo mesmo. Bacana. Bacana, é isso, né? Hoje eu faço tudo mesmo pra Rafa. É isso. E olha só, gente, o Luiz carregando tudo aqui. Passou, olhou pra Nike, mas não vai entrar. Luiz! Olha a cara dele, gente. Muito pesado, gente. E ainda tem que ir no mercado ainda, né? Ah, tadinho. Mas ele tá cumprindo bem o papel dele. Eu, inclusive, tô comendo aqui um pãozinho de queijo tranquilamente, enquanto ele carrega tudo. Tem que se tratar também, né? Levando tudo. É muito forte esse homem. Esse é um homem forte. Galera, já escureceu. Nós viemos aqui no mercado, fizemos compras. Chegou a hora de colocar no carro. O Luiz tá colocando. Eu tô cansado, gente. Ele embalou tudo sozinho. Dá muito trabalho. Ele deu nó. Tipo assim, fazer as coisas sozinho dá muito trabalho, porque a Rafa sempre ajuda, né? A gente vai fazendo em dupla. É bem mais fácil. Mas pegar tudo sozinho é bem mais difícil, gente. Mas tô fazendo. Pelo menos, essa é a última coisa que a gente vai fazer na rua depois. Só vou fazer as coisas em casa. Vai ser mais tranquilo. Eu acho, né, Rafa? Gente, só falta agora ele lavar a louça. É a última missão do dia. Vou fazer mais nada e trocar seu curativo. Não precisa trocar, porque ainda não tá no dia de trocar. Eu tenho que ficar com o mesmo curativo durante dois dias e depois troca. Se vocês quiserem ver trocando, né? Não sei se vocês não querem ver. É um pouquinho nojento. Ó, o Luiz tá colocando tudo dentro do carro. E a gente tá tendo que comprar água aqui no rio, né, Luiz? Porque a água tá muito ruim. É, gente, a água tá ruim. Então a gente tem que comprar água? A gente comprou vários negócios de água, gente. Porque não dá pra beber água. Tá ruim demais. Então, ó, o Luiz mostrando que é forte, que tem muita força. E eu tô aqui filmando numa boa. Meu irmão tá aqui, ó, descansando. Quietinha. Tem outra mão, né, Rafa? Ué, mas eu tô filmando. Não dá, ó. Essa aqui, ó. Tudo bem. Agora eu tô segurando com a mão ruim. Mas, se não, eu não consigo. Não tem muita força. Então vamos lá pra casa, galera. Quando a gente chegar, a gente mostra pra vocês o Luiz lavando a louça. Galera, acabamos de chegar aqui na mansão Kids Fun. Eu tô cansado. Porque olha só, gente. Quanta coisa eu tive que trazer pra cá. As compras. É, a Rafa não tá cansada, né? Mas foi isso. Acabou o vídeo. Eu fiz tudo pra Rafa. Não, não, peraí. O que que foi, irmô? É louça. A louça é uma coisa que, tipo assim, não necessariamente só você lava. Eu também lavo de vez em quando. Então, gente, vou fazer isso de boa. De benas aqui, ó. De benas. Vamos ver como ele. Vamos ver se ele sabe, né? Vamos aqui, ó. Tá bem. Economizando água. Não, eu quero aquele prato sujo, Felipe. Não, o prato sujo é depois. Não, aquele prato. A gente começa... Todo mundo quer ver. Ai, gente. Não, o prato. Vai. Pega o prato. O prato. O prato. Muito bem, muito bem. Gente, mais uma coisa que eu sempre falo, que é uma coisa muito importante a ser dita. Às vezes a gente não gosta de lavar louça, mas se tem louça é porque teve o quê? Comida. Então é motivo de agradecer. É isso aí. Então eu tô agradecendo, tô lavando, tô ajudando a Rafa. Porque daqui a pouco a Rafa vai estar boa e ela vai poder estar me ajudando a fazer as coisas. Porque, tipo assim, eu não faço sozinho, faço com a ajuda dela, né? A gente se ajuda. Um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. Então é isso que importa. Ó, lavei o prato, como que ele tá brilhando. Daqui agora, uns 5 minutinhos, eu acabo de lavar toda essa louça. É rápido, tem pouca louça, tem pouca louça. Então, galera, nós concluímos esse dia, né? Com o Luiz me ajudando e terão muitos outros. Exatamente. Porque eu tenho que ficar com isso aqui durante 3 semanas. Vocês pediram muito pra ver como seria, né? A Rafa com esse dedo, fazendo as coisas do dia a dia. Então vocês viram um pouquinho. Foi um vídeo diferente, né, amor? É, mas vocês pediram muito. Então, o que vocês não pedem que a gente não faz aqui? Vocês pediram e a gente fez esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, vai ter a nossa meta de 82 mil likes. Lembrando, 82 porque a Rafa quebrou o dedo em duas partes. Então, 82 mil likes. Capricha no like. Basta a meta. Se inscreve aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo que eu fiz as coisas pra ajudar a Rafa junto com ela. Fiz as coisas sozinha, que normalmente a gente faz junto. Deixa o seu like por mim também, né, amor? Isso aí. Pelo esforço do Luiz, deixa muito like e se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa galera. Agora nós estamos rumo a uma meta de 15 milhões até o final do ano. Então, se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho